E quais tipos de ativos são boas opções para o investidor que quer aproveitar essa alta dos juros? Como a gente não vê uma mudança drástica no nível de juros, voltando para uma situação em que a taxa de juros era acima de 10%, e como o mercado financeiro nunca chegou a antecipar que esse juro muito baixo ia ficar por muito tempo, a gente não acredita que o cenário para investimentos mudou drasticamente por conta dessa elevação, que vai servir efetivamente para trazer a inflação para baixo, o que é positivo para os investimentos. A gente gosta estruturalmente das posições compradas em ações no Brasil, no exterior, mas principalmente no Brasil. As ações do Brasil, principalmente as ações listadas, que têm acesso, as empresas que têm acesso ao mercado de capitais, essa taxa de juros mais baixa estruturalmente, elas se renovaram durante a crise pela qual a gente passou, elas estão bem preparadas para ter uma forte retomada de margens conforme a atividade vai se recuperando ainda que gradativamente. E isso vai gerar uma melhora de resultados, já tem gerado uma forte melhora de resultados, e que não se manifestou, não se transformou numa elevação de múltiplos para a Bolsa Brasileira. Então a gente acredita que no longo prazo, apesar dessa elevação de juros, os investimentos em ações continuam sendo interessantes. Se a gente olhar, por exemplo, as taxas de juros reais dos títulos de longo prazo, do Tesouro IPCA, os títulos indexados ao IPCA, a gente vê que eles estão parados faz bastante tempo. Então a perspectiva de juros para prazos muito longos, embora a gente esteja passando por uma elevação da taxa Selic, essa perspectiva dos juros longos não mudou muito. Então o cenário de investimentos nesse sentido não é tão diferente. E a gente também acredita que passado esse período de inflação em elevação, que tem prejudicado o desempenho dos ativos de renda fixa, principalmente dos ativos prefixados, a gente vai entrar num período mais favorável e que vai voltar a ser interessante ter posições em títulos prefixados e também em títulos indexados ao IPCA com prazos mais longos. Essas posições já ficam um pouco mais prejudicadas, enquanto você tem essas surpresas para cima na taxa de juros de curto prazo, na indicação do Banco Central para taxa de juros de curto prazo. Mas quando esse processo se estabilizar, o que vai acontecer ao nosso ver mais para o fim desse ano, aí você começa a ter um momento mais favorável para os títulos de renda fixa longos, que são uma compensação interessante em termos de risco para os investimentos em renda variável. Uma carteira balanceada entre renda fixa e renda variável carrega uma diversificação interessante para o investidor.